O futebol me proporcionou muitas coisas boas, já chorei muito com o futebol, mas hoje no começo foi muito difícil, mas hoje graças a Deus é só alegria, só felicidade e tudo que eu tenho foi o futebol que me proporcionou, é uma paixão que eu tenho desde criança, então eu pude fazer essa paixão minha profissão, então para mim é muito prazeroso desfrutar do futebol. Obrigado.